Olá pessoal, meu nome é Júlia e hoje eu irei apresentar o trabalho final da disciplina de introdução à bioinformática dada pela professora Manuela Leal. Antes de começar falando sobre o trabalho em si, eu irei introduzir falando sobre a proteína de estudo, que é a proteína do capsídeo do vírus da febre amarela. Essa proteína é responsável por interagir com o RNAs viral e impactá-lo, dando forma à estrutura do vírus e também é conhecida por interagir com membranas celulares. No início da disciplina foi proposto que a gente realizasse diferentes alinhamentos em diferentes bancos de dados. Um desses bancos de dados foi o BLAST-P, em que a gente utilizou no BLAST-P o alinhamento da nossa sequência pasta para diferentes bancos de dados, que foi o PDB, o NIPROT e o NR, utilizando diferentes matrizes de substituição. No banco de dados PDB, foi visto que todos os organismos eram clavivinos. Foi visto também que dois desses capsídeos alinhados apresentaram o percentual de identidade aceitável na literatura, que é de 25% do CERN, em que esses capsídeos foram o capsídeo do vírus da encefaria japonesa e o capsídeo do zika vírus, tanto na matriz GLOS-62, na PON-250 e na GLOS-45. A polaridade entre esses dois capsídeos variou de 38% a 42%, a cobertura de 81% a 96%, os aminoácidos cobertos foram de 5% a 111% e 17% a 98% e o GEP variou de 3% a 5%. No NIPROT, utilizando as diferentes matrizes de substituição, foi encontrado o mesmo organismo para as diferentes matrizes, que foi o vírus da encefalite japonesa. No entanto, anteriormente, as proteínas que foram alinhadas com a minha proteína de interesse eram todas proteínas do capsídeo, já que as proteínas que foram alinhadas com a minha proteína de interesse são proteínas presentes no genoma do fato de vírus, em um caso, neste caso do vírus da encefalite japonesa. A identidade variou de 24% a 27%, a similaridade de 42% a 51%, a cobertura em todos os casos foram de 96%, os aminoácidos foram de 5% a 101% e o GEP foi de 5% em todos os casos. Já no NR, utilizando as diferentes matrizes de substituição, na matriz BLOSO-62 foi encontrado novamente o organismo do vírus da encefalite japonesa, as proteínas do vírus da encefalite japonesa, em que a identidade aqui variou de 24% a 26%, a similaridade de 42%, a cobertura de 96% e o GEP de 5%. Já na PAN-250 e na BLOSO-45, houve o alinhamento da mesma proteína, ou seja, o que isso quer dizer? Que o alinhamento realizado foram todos com proteínas do capsídeo do vírus da febre amarela, que é a proteína com que eu estou estudando. Então, o percentual de identidade, similaridade e cobertura foi praticamente 100% para todas essas proteínas, exceto as proteínas alinhadas com a região do capsídeo que está presente na poliproteína do vírus. E o GEP foi de 0% em todos os casos, e os aminoácidos cobertos foram de 1% a 101%. Bom, o próximo passo, então, foi realizar a busca em diferentes bancos de dados para obter informações sobre a proteína de interesse, em que aqui ao lado está descrito os bancos de dados que não são possíveis obter informações sobre a proteína, exceto no Metasic e no KEG, que tinha informações sobre a proteína de flavírus, mas era sobre protease de genoma. E nos outros bancos de dados, o que eu vi foram que a maioria das informações depositadas eram sobre eucariotas, bactérias e arqueas, excluindo os vírus. Bom, no SMART, foi um dos bancos de dados que eu consegui obter informações sobre a proteína de interesse, em que mostra que essa proteína é um capsídeo de flavivírus, e aqui tem algumas informações sobre elas. No PIFAM, também confirma-se que é uma proteína do capsídeo de flavivírus. Tem a descrição sobre essas proteínas e também referências, artigos, caso tenham interesse para ler sobre essa proteína. No Interpro, como a gente consegue ver na parte de pressão, foi nos dado que essa proteína possui domínio não citoplasmático, um domínio transmembrana e um domínio citoplasmático. Confirmando, então, com o resultado do TM-HMM, em que foi visto que no região, no meio da proteína, possivelmente é uma região que tem um domínio transmembranar. E como a gente pode ver no Interpro, essa região de transmembrana também localiza-se no meio dessa proteína. O próximo banco de dados foi o PISPRED, em que a gente viu como resultado que a proteína do vírus da cabra amarela, ela possui a estrutura secundária de alfa-hélice, confirmando-se, então, com dados na literatura, que mostram que o capsídeo dos flavivírus, em geral, são de alfa-hélice, e também que ela possui regiões desordenadas. Essas regiões estão localizadas no início da proteína e também uma parte final da proteína. Aqui, nessa imagem, mostra, então, a confiabilidade da predição. Então, quanto maior o quadradinho e mais escuro, maior a confiabilidade da predição, mostrando, então, que nas regiões em rosa, que está maior essa confiabilidade da predição, confirma-se que essa região, possivelmente, é uma região de alfa-hélice. Posteriormente, foi proposto que a gente realizasse novamente a pesquisa, fizéssemos novamente o alinhamento no banco de dados Blast-P, sendo que agora, para pesquisarmos o PDB-ID e também o método de resolução, se houve mutações e ligantes na estrutura dessas proteínas, para que a gente procure um potencial modelo para a nossa proteína na etapa de modelagem molecular. No clostal ômega, o alinhamento do clostal ômega, a gente pode ver que foram encontrados 14 resíduos de aminoácidos com forte similaridade, 7 resíduos de aminoácidos com fraca similaridade e 3 resíduos de aminoácidos conservados em todos os modelos. Então, o método dos corpos rígidos realizados pelo Swiss Model foi visto no método automático, foi encontrado 3 diferentes proteínas que serviriam como nosso modelo. No entanto, duas dessas proteínas são proteínas de eucarioto, então, elas não faziam muito sentido serem utilizadas como modelos para a minha proteína de interesse. Somente um desses modelos, que é o modelo de flavivírus, então, esse modelo foi escolhido como um modelo automático. Aqui foi feita, então, a modelagem desse capsídeo, levando, então, em consideração nessa modelagem o GMQM e o QMI, em que são métricas estimativas de qualidade de modelo. E o que a gente observa no GMQM e no QMI? No GMQM, quanto mais próximo de um, maior a confiabilidade do modelo. E no QMI, quanto mais próximo de zero, maior a confiabilidade desse modelo. Então, a gente sempre tem que levar em consideração esses dois parâmetros para analisar se esse modelo é bom ou não para seguir para o passo de validação. Posteriormente, escolhemos um modelo manual, que foi o capsídeo do encefalite japonesa, em que mostrou um percentual de identidade de 21%. E também foi escolhida a poliproteína do vírus na encefalite japonesa, em que mostrou um percentual de identidade de 26%. E também eu escolhi um outro modelo manual, que foi a poliproteína do capsídeo do encefalite japonesa, porque ela apresentou um percentual de identidade maior do que o modelo escolhido, que foi de 26%. Feito, então, a modelagem das proteínas, a gente realizou a análise do RMSD de cada modelagem, em que no modelo automático o RMSD foi de 3.883, no primeiro modelo manual escolhido foi de 3.851, e no segundo modelo manual escolhido foi de 3.121. No online, eu não consegui realizar a modelagem por esse banco de dados. O que eu consegui obter de informações do porquê eu não consegui realizar a modelagem aqui foi de que as estruturas 3D das sequências G3, que são sequências com percentual de identidade baixos, elas não podem ser obtidas por técnicas de modelagem comparativa. Então, por isso que eu não consegui realizar a modelagem da minha proteína por esse banco de dados. O que eles recomendam é que a gente faça por outros tipos de técnicas, como o ABNIT. O próximo processo, então, foi realizar a análise dos meus modelos no próximo de Ramachandra, lembrando, então, que as regiões vermelhas são as regiões favoráveis, as regiões em amarelo são as regiões adicionalmente permitidas, as regiões em béis são as regiões genuinhosamente permitidas, e as regiões em branco são as regiões proibidas. Então, foi feita a análise do plot de Ramachandra tanto para o meu modelo automático quanto para os meus modelos manuais, em que foi observado para o modelo automático que o R1 foi de 75%, o R2 foi de 21,3%, o R3 foi de 1,5% e o R4 de 1,5%. Os aminoácidos encontrados nas regiões proibidas no modelo automático foram as bizinas, prolina, arginina e glicina. Já no Swiss Model do modelo manual 5OW2 e do modelo manual 7YWQ foram encontrados na região R1 93,5% e 87,8%, respectivamente, 4% e 10,8% na região R2, na região R3 foi 0,8% e 1,4%, na região R4 foi de 1,6% e no segundo modelo manual escolhido foi de 0%, então não teve aminoácidos presentes nas regiões proibidas. No primeiro modelo escolhido, os aminoácidos encontrados nas regiões proibidas foram a arginina, a glicina e a prolina e os aminoácidos importantes para interações com outras proteínas que já foram escritos na literatura são os aminoácidos a arginina e a lisina, que são dois aminoácidos básicos em que há trabalhos que relatam sobre a sua participação, a sua interação com moléculas importantes em seus hospedeiros vertebrados. Bom, o próximo passo, então, foi realizar a análise da superfície eletrostática desses modelos em que esse é o molde do modelo automático em que a gente consegue observar que o molde e o modelo são bem semelhantes, ou seja, as regiões, elas são bem positivas entre esses dois essas duas proteínas. Já no primeiro modelo manual a gente vê comparado com a superfície eletrostática do modelo perdão, o molde comparado com o modelo eles, embora sejam carregados positivamente eles são um pouco diferentes em que o modelo se mostrou mais positivo em sua superfície e o terceiro modelo escolhido foi o que mostrou-se mais semelhante à superfície eletrostática do seu molde. aqui então é só para ilustrar os domínios dessa proteína em que mostra o domínio da cadeia B em azul e o domínio da cadeia A em vermelho. A próxima etapa então foi a validação do modelo para seguir com esse modelo para a etapa de modelagem monocular em que a gente observou que todos esses modelos eles são da mesma família que é o A.190.1 que corresponde à mesma família no terceiro modelo manual eu não consegui observar eu não consegui obter informações sobre a cadeia A como podemos ver aqui esse erro mas eu consegui ter informações sobre a cadeia B mostrando que também é da mesma família que os meus outros modelos no CAT não foi possível obter informações sobre a proteína do meu estudo uma vez que ficou carregando por muitas horas do site e não me gerou uma resposta no FATCAT o modelo automático apresentou identidade de 15% similaridade de 38% os aminoácidos alinhados foram 77% e aqui abaixo mostra então esse alinhamento da cadeia A com a cadeia B no modelo manual 5OW2 a identidade foi 17% a similaridade foi de 36% os aminoácidos alinhados foram 71% e no modelo 7YWQ que é o segundo modelo manual a identidade foi de 25% a similaridade foi de 40% e os aminoácidos alinhados foram 77% no VATC a gente observou a cadeia A e a cadeia B dessas proteínas e aqui é do modelo a gente viu a cadeia A e a cadeia B a do modelo manual a gente vê a cadeia a cadeia B sendo que a cadeia B possui um domínio e no segundo modelo manual a gente observa a cadeia A e a cadeia B sendo que a cadeia A possui um domínio e a cadeia B possui um outro domínio No DALE, foi confirmado as informações de que essas proteínas são proteínas de flaminidos, são de capsidil e flaminidos, e possuem ligação com membranas, são proteínas transmembranadas. Então, agora, qual modelo que eu vou escolher para seguir para a etapa de DOC molecular? Claro. Embora o terceiro modelo tenha se mostrado melhor, eu preferi escolher o segundo modelo manual, porque, como a gente pode observar, a primeira linha corresponde ao segundo modelo manual, e a última linha corresponde ao terceiro modelo manual. Como eu não conheço a função, o sítio catalítico da minha proteína de interesse, eu preferi escolher um modelo em que o alinhamento abrangesse toda a sua estrutura, do que aquele que somente tem um pedaço da proteína. Então, eu preferi seguir o alinhamento com o primeiro, o segundo modelo manual. Então, entrando na parte de DOC molecular, foi realizado, então, o download dos ligantes no Drone Bank e a protonação desses ligantes. Além disso, a gente também protonou a nossa proteína e, em ambos, a protonação foi em pH de 7.4, que é o pH de zoológico. Também foi realizado o DOC molecular no DOCTO do ligante com a sua proteína. Bom, o primeiro ligante foi a hidroxicloroquina, em que mostrou-se a afinidade, um valor de menos 7,888, a energia total foi de 18,524 e as forças de Van der Waals foi de menos 14,419 e o eletroenergia foi de menos 10,767. Aqui, a gente consegue observar a interação da proteína com o seu ligante, em que essa proteína que está bem próxima ao ligante, em uma região que não corresponde ao domínio da proteína, ao domínio da cadeia A e ao domínio da cadeia B. Aqui, a gente vê esse ligante próximo à cavidade, não próximo, mas esse ligante na cavidade que realiza a interação com a proteína. Nessa imagem, a gente consegue observar melhor como esse ligante se encaixa nessa proteína. E aqui, a gente observa, então, o aminoácido que está realizando a interação com a proteína, em que nessa interação está envolvido o aminoácido arginina 74. No PLIP, a gente confirma que o aminoácido de interação é a arginina 74, da cadeia B, e também foi dado que o aminoácido de interação, além da arginina, também a serina 73B. No entanto, quando a gente observa no paimol, a gente não vê esse tracejado indicando ligação entre o aminoácido e o ligante, mas a gente consegue ver que eles estão bem próximos uns dos outros. Além das ligações de hidrogênio, essa proteína e o ligante também realizam interações hidrofóbicas, que é mediada pelo aminoácido cliptofano 4745A. Na arcabose, os valores do DOC Tó foram que a afinidade foi menos 8,109, a energia total foi de 61,752, considerado, comparado com a energia da hidroxicloroquina, essa energia total foi alta, as forças de Van der Waals foi de menos 21,818, e o electroenergy foi menos 24,378. Aqui ao lado, a gente consegue observar essa proteína e o seu ligante, em que a gente consegue ver as interações da proteína com os seus correspondentes, as interações do ligante com os seus aminoácidos, com os aminoácidos da proteína, em que, além das ligações de hidrogênio, ocorrem interações hidrofóbicas e pontes de salina, e nas interações hidrofóbicas, todos esses aminoácidos participam da ligação de hidrogênio, todos esses aminoácidos aqui também participam da ligação, e nas pontes de salina, duas vesinas participam da ligação. No dipenzoteofen, os valores do DOC Tó foram menos 7,018 para a afinidade, o total de energia foi de 5,888, a força de Van der Waals foi de menos 5,568, e o electroenergy foi de menos 37,970. As únicas ligações do ligante com a proteína são ligações de hidrogênio, em que aqui mostra os aminoácidos que estão realizando essas interações. Bom, dentre os três ligantes, o melhor ligante que eu acredito que seja é o dipenzoteofeno, pois a energia total foi menor comparada aos outros dois ligantes, que foi 5,888, e a afinidade não foi tão negativa quanto a arcabose, mas foi relativamente parecida com os outros dois ligantes. Somente a energia total foi muito menor dentre os outros ligantes observados. Lembrando que quanto mais negativa a energia de afinidade, melhor é a ligação, é a interação do ligante com a proteína. Então, eu acredito que o ligante que seja o melhor, neste caso, é o dipenzoteofeno. Bom, agradeço pela atenção e obrigada.